Música Música Umutima wanyugu shaka Oh yeah Nimbere ninyo masimu wona Nami wangi Nuzugawa grejo hazasa Oh yeah Niwukiseze na no Yawe Mungira kultaza siga uzama na nange Nere le Nere le Kultaza siga mukar Oh yeah Mungira kultaza siga uzama na nge Mungira kultaza siga uzama na nge Mungira kultaza siga uzama na nge Nafa uusi Mungira kultaza siga uzama na nge Amas-te-lumba A água que me faz O Boa O Boa O Boa O Boa Isra nafashe Bonamo hibinaniza Dasha kakugera Ahidege Ahoh Ngatuza Ni bukise Zerano Yahweh Mungira kutaza Siga usama nanange Hey Hey Omosos Isra muka Oh Nani o churu Nimuru yeno Nimuru yeno Nasi ganir waku Yerano Si da chiqui Si da chiqui Nani o chiqui Nani o chiqui Nani o chiqui Amashe Nani o chiqui 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 Amém. Amém.